Olá pessoal, aqui quem fala é o Wilson, aqui do canal Wilson Souza. E antes de começar galera, eu vou pedir a você, né, que não são inscritos ainda, é no nosso canal, né, a se inscrever no nosso canal, né, você que deparou com o canal aqui na plataforma, né, ativar aí o sininho de notificações, né, e deixar o seu like. E você que já é inscrito, né, assista os vídeos, deixa o seu like, né, e compartilha os vídeos com os amigos. É isso aí galera, aqui o Wilson chegando com seus vídeo-aula curtos, né, conhecidos como Rapidinhas do Wilson em inglês, galera. Bom, aqui a frase em inglês, no centro do vídeo, olha só. Vamos aprender a pronunciar tanto no inglês como no português, a pronunciar essa palavra, a pronunciar essa palavra tanto no inglês como no português, para ver se há uma diferença. E em seguida, a gente faz a tradução aqui, né, aí a gente vai saber o nome dessa palavra, o qual significa essa palavra no português, uma palavra em inglês. Você entendeu galera? Bom, no... Vamos pronunciar primeiro aqui no português, em seguida a gente pronuncia no inglês. No português é... Recife, Recife, Recife. Ah, o Wilson é Recife, não. Não, é uma frase em inglês, nós estamos pronunciando no português. Então, e não pronuncia dessa forma não. Eu não estou lendo ela em português. Se fosse em português, era Recife, mas não é em português. É em inglês, é uma frase em inglês. Entenderam? Isso é uma frase em inglês. Sim, é em inglês. Então, se pronuncia Receive, Recife, 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 Recife. Isso no português, a pronuncia dessa frase é em inglês, pronunciando no português. No... Vamos pronunciar agora no inglês. No inglês é Receive, 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 Receive. Receive, isso no inglês. É Receive no inglês. Tá certo? Bom, já que aprendemos as duas pronuncias, pronunciar tanto no português como no inglês, né? Uma frase, a frase é em inglês. Só que nós pronunciemos tanto no português como no inglês, a pronúncia, né? Agora vamos ver aqui a tradução dessa palavra, a tradução dela, né, para o português, para saber o significado dela no português. No português significa receber. A verdade, né, galera? É receber. Esse foi mais um vídeo-aula de hoje. Mas antes de terminar, galera, gostaria de pedir a todos vocês outra vez, né, para se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito ainda. Deixar o seu like Ativar o sininho Notificações Compartilhar Entre amigo galera Tá certo? Bom Um forte abraço a todos vocês E até o próximo Conteúdo